Dali Neto Promo E você está, e você, demordou de uns dias pra cá Me diz por favor, o que eu fiz pra merecer Tanta desilusão, dentro do meu coração E quando a gente conhece, e o alguém tá diferente A gente pode falar, só nunca deixa de amar Porque tudo que aconteceu, já não podemos esconder O que você sente por mim? Dali Neto Promo, vai! Porque o nosso amor, é coisa de Deus Porque o nosso amor, sempre prevaleceu Porque o nosso amor, é coisa de Deus E o nosso amor, sempre prevaleceu É Pedrinho Farra, tudo culpa do Pedrinho Farra Neto Promo, daquele jeito pai E vem com um nozinho na voz Falando de amor Amor Como é que você está, e você, me mudou de uns dias pra cá Me diz por favor, o que eu fiz pra merecer Tanta desilusão, dentro do meu coração E quando a gente conhece, e o alguém tá diferente A gente pode falar, só nunca deixa de amar Porque tudo que aconteceu, já não podemos esconder O que você sente por mim? E o que eu sinto por você? Porque o nosso amor, é coisa de Deus Porque o nosso amor, sempre prevaleceu Porque o nosso amor, é coisa de Deus E o nosso amor, sempre prevaleceu E o nosso amor, sempre prevaleceu